o café aqui tá com 92 metros estaião aqui ó de altura primeira colheita deu catação ano passado se ano passado não nessa safra agora abriu tá no final foi primeiro taião abriu tudo até ela aperta aquele pé de mamão lá um pouquinho pra cá amanhã a mão a parte depois da manhã abre a outra foi conforme a sequência de moeda ó florada na aspersão e esse é o primeiro dia de florado tá com oito de moio ó esse aqui é por outro ângulo um terço da lavoura já foi florada amanhã fora outra parte depois da manhã flora o resto essa rua aqui é 170p tá aqui lá naquela ervinha ó ó ó ó ó ó ó